Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O governo timorense prevê que a economia nacional cresça 2,1% em 2022. O crescimento é acima dos 1,6% de 2021, depois da contração de 8,7% no ano passado. A informação surge na proposta de Orçamento Geral do Estado para 2022, agora em tramitação parlamentar. Segundo o documento, o crescimento resulta do fim da incerteza política e do regresso a uma despesa governamental forte. Ainda assim, esta despesa foi revista em baixa. São apontadas como causas do confinamento provocado pelo Covid-19, as recentes cheias e as execução fraca do Orçamento do Estado até o terceiro trimestre de 2021. O PIB não petrolífero caiu menos 8,6% em 2020. Esta queda deveu-se ao trazo na aprovação do Orçamento da incerteza política do Covid-19 e do Estado de emergência. Mas espera-se que regresse a valores positivos em 2021. O governo disse que a execução muito baixa do Orçamento do Estado para 2021 indica que Timor-Leste não consegue gastar um orçamento tão volumoso. Dados do governo mostram que, até final de agosto, a despesa executada do OZ de 2021 era de apenas 40,1% do total previsto para este ano. Tradicionalmente, e devido ao baixo nível de emprego no setor petrolífero, o governo prefere usar PIB não petrolífero para medir a evolução real da economia. A Polícia Federal Brasileira deteve no aeroporto de São Paulo uma cidadã portuguesa que tentava embarcar para Lisboa. A mulher transportaria mais de dois quilogramas de cocaína ocultos no corpo. Em comunicado, a Polícia Federal, que não revelou a identidade da mulher, informou que a portuguesa foi interceptada na zona de controle migratório. A mulher pretendia embarcar para Lisboa, num voo, cujo destino final era Londres, em Inglaterra. Ainda no passado sábado, no mesmo aeroporto, os azentos detiveram uma brasileira vinda do México. Transportava mais de quatro quilogramas de metanfetamina na sua bagagem. A suspeita disse, em depoimento, já ter sido presa por tráfico de drogas em Portugal, quando tentava entrar no país com mais de um quilograma de cocaína. Também na passada sexta-feira, mais no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a Polícia Federal deteve em flagrante um brasileiro de 31 anos. O suspeito tentou embarcar para Lisboa com cerca de sete quilogramas de cocaína, escondidos em fundos falsos de duas malas. Os detidos foram apresentados à Justiça Federal, onde responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas. O antigo presidente da companhia petrolífera estatal Petrobras, Roberto Castelo Branco, acusou Bolsonaro de querer azir como se fosse proprietário da empresa. Castelo Branco deixou a companhia petrolífera depois das duras críticas de Bolsonaro. A 19 de fevereiro, anunciou a nomeação surpresa de general reformado do exército Joaquim Silva e Luna para o cargo. Esta decisão, segundo o antigo líder da Petrobras, deveu-se ao fato de o chefe de Estado defender os interesses dos camionistas autônomos, elementos estes que fazem parte da base social de apoio ao seu governo. Na altura em que Castelo Branco era o líder da Petrobras, camionistas autônomos ameaçavam entrar em greve devido aos repetidos aumentos dos preços dos combustíveis. A mudança na gestão promovida por Bolsonaro, posteriormente aprovada pelos acionistas, provocou a queda das ações da petrolífera estatal brasileira. Aumentou também a desconfiança do mercado em relação à sua gestão. Castelo Branco confirmou também que houve tentativas de interferência política na empresa, relacionadas com despesas de publicidade e nomeação de pessoas que resitou. Do seu sucessor Joaquim Silva e Luna, o antigo ministro da Defesa, Castelo Branco disse que não tem conhecimento de como funciona uma grande empresa. A justiça brasileira arquivou, por falta de provas, mais um inquérito contra o ex-presidente Lula da Silva. O inquérito realizou-se no âmbito da Operação Anticorrupção Lava Jato. A decisão foi comemorada pelo antigo mandatário. O juiz Sócrates Leão Vieira, da Primeira Vara Federal de São Bernardo do Campo, tomou a decisão na passada segunda-feira. A justiça brasileira arquivou um inquérito em que Lula era acusado de não ter pago impostos das reformas na Quinta de Atibaia e no Triplex do Guarujá, ambos em São Paulo. O ex-presidente sempre negou ser o dono desses imóveis. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, argumentou que a base do inquérito era o material da Lava Jato de Curitiba, já declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal acolheu a tese da defesa de Lula da Silva e pediu o arquivamento da investigação. A solicitação foi agora acolhida pelo juiz. Até o momento, Lula da Silva já obteve 21 vitórias na justiça desde 2016. Os sucessivos arquivamentos também abrem caminho para uma possível candidatura à presidência de Lula da Silva em 2022. Recorde-se que as sondagens de opinião colocam Lula como favorito à frente do atual presidente, o seu maior adversário político. Em Portugal, representantes da FEMPROZ concentraram-se junto ao Ministério da Educação em Lisboa. Exigiram a convocação de uma reunião para retomar conversações com a tutela. Os manifestantes acusam o ministro de silêncio e assistir impávido à falta de professores. Num orçamento do Estado que ignora olimpicamente os professores, que passa ao lado dos problemas das escolas, qualquer aspecto que lá seja integrado é sempre útil, porque este é um orçamento do Estado que para a educação é absolutamente inútil. Agora, o que também é inútil para a educação é o ministro que nós temos, porque na verdade é um ministro que não dialoga, que não negocia, que não tem propostas, que até em muitos aspectos ficamos na dúvida se tem competência, capacidade e conhecimentos para o cargo que ocupa, apesar de já o ocupar há muito tempo. E, como se sabe, desde que houve eleições em 2019 e foi eleito o novo governo, este senhor ministro fez uma reunião com as organizações sindicais em 22 de janeiro de 2020, tanto há um ano e meio, e para nos dizer-se que nós queríamos prosseguir pelos seus caminhos, tínhamos autostrada ou íamos por ver que sem saída. Acontece que a partir daí há muitos aspectos que têm que ser discutidos. Aliás, este ministro parece assistir impávido à fuga, não só de professores profissionalizados, mas dos jovens a esta profissão, conhecendo os números que existem até ao final da década e a falta de professores que já hoje se faz sentir, mas ele ignora isso também. Não há uma medida que possa poder alterar esse aspecto, quer imediato, quer, sobretudo, a médio e longo prazo, nomeadamente com recuperação da atratividade para a profissão docente. Portanto, o que é que nós queríamos fazer? Nós não queríamos vir aqui resolver, e não queremos vir aqui resolver, os problemas todos, todos de uma vez, todos para o ano, e, portanto, não. Nós estamos a entrar na segunda metade da legislatura. Se for aprovado, é o penúltimo orçamento da legislatura. E, portanto, o ministro da Educação e o governo, de uma forma geral, não podem continuar a fingir que não há professores em Portugal ou que não há problemas na educação. E, portanto, aquilo que nós queremos é que o ministro se sente e, como responsável político que é por esta área, negocie, dialogue desde já, para já, dialogue. E, a partir desse diálogo, avancemos para a negociação. Até porque há duas leis, por exemplo, na Assembleia da República, aprovadas em julho, cujo prazo para iniciar negociações já expirou e o ministro, pura e simplesmente, deixou passar desses prazos. O presidente da República de Portugal declarou que o país se curva perante a personalidade moral de Aristides de Souza Méndez. O antigo cónsul salvou milhares de judeus. O que será que distingue os homenageados diantes da democracia dos celebrados depois dela? E o que aproxima tão diferentes consagrados deste tempo democrático? O que distingue os homenageados de outrora e os de hoje são duas realidades. Eram só homens, são hoje homens e mulheres. Eram só personalidades das letras e chefes de Estado, são hoje vultos dos mais variados domínios da vida nacional. Os tempos mudaram. Há mais vida para além da literatura e da política e mais cidadania do que a dos homens, mostrando a diversidade da sociedade portuguesa. E o que aproxima os consagrados de hoje? Dois traços comuns. Mudaram a história de Portugal e projetaram Portugal no universo. Aristides de Souza Méndez serviu com coragem extrema, provação pessoal e familiar e exemplar humildade esses valores na sua mais notável expressão. Portugal, curvando-se perante a sua personalidade moral, eternamente grato, hoje e para sempre o recorda e homenageia. O presidente da Assembleia da República de Portugal evocou o ilustre português Aristides de Souza Méndez. Eduardo Ferro Rodrigues alertou para fenômenos atuais de ódio racial, homofobia, antissemitismo e recusa do outro. Oito décadas passadas sobre os acontecimentos de Bordeaux, é porém com o sobressalto pela Europa e pelo mundo fora se verifica que o registro histórico do sucedido pode não ter ficado suficientemente enraizado na memória coletiva das democracias que desde então foram emergindo. Lembro a este propósito o aumento evidente de fenómenos de antissemitismo, de ódio racial, de homofobia, de recusa do outro por ser estrangeiro ou diferente, assim como o recrudescimento dos discursos negacionistas, do Holocausto e das vidas das suas vítimas, cujo testemunho na primeira pessoa vai por força da lei do tempo começando a desaparecer. Aristides de Souza Méndez foi figura maior do século XX português, que o exemplo da sua conduta, a que hoje aqui prestamos homenagem, sirva de farol em tempos de novas dificuldades e desafios para a memória coletiva, demonstrando o valor da resistência ao injusto e desumano. O que foi entrado no Panteão Nacional contribua para perpetuar a sua memória. Dezenas de mulheres protestaram contra o veto do presidente brasileiro à distribuição gratuita de pensos higiênicos e tampões para cidadãos em condições de vulnerabilidade social. As manifestantes reuniram-se ao final da tarde na Praça da Sinelândia, onde criticaram a falta de sensibilidade do mandatário. Exibindo cartazes, exigiram que o veto seja derrubado e pediram a saída de Bolsonaro do PDR. Durante o protesto, as manifestantes também doaram diversos tipos de produtos menstruais para as mulheres mais necessitadas. Na semana passada, Bolsonaro votou parte de um projeto de lei aprovado pelo Parlamento. O documento previa a entrega gratuita de produtos como pensos higiênicos e tampões para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Sobretudo as que vivem nas ruas, as presidiárias ou adolescentes de famílias com baixos rendimentos e que estudam em escolas públicas. O projeto faz parte de um amplo pacote de leis para promover a saúde menstrual no país. No Brasil, uma em cada quatro meninas interrompeu as aulas por não poder comprar um penso higiênico, segundo um estudo da Organização das Nações Unidas. Bolsonaro, por sua vez, justificou que foi obrigado a vetar partes da medida porque não foi especificada a origem dos recursos financeiros para o projeto. Esta justificação foi duramente criticada pelos legisladores e até por alguns aliados do mandatário. O governo informou mais tarde que iria reavaliar a viabilidade da distribuição de pensos higiênicos, tampões e outros produtos sanitários. O secretário-geral adjunto do PSD Portugal insistiu na continuação das negociações do orçamento do Estado para 2022 na especialidade. Considerou que ainda há disponibilidade para discutir alterações propostas pelos parceiros, mas com equilíbrio e bom senso. O Partido Socialista e o Governo têm, desde há muito e já com provas dadas, feito um esforço que julgo que é do conhecimento de todas e de todos os portugueses para ir ao encontro de propostas de melhoria e de aperfeiçoamento do orçamento do Estado que agora terá um momento apropriado em sede de discussão na especialidade. Primeiro tem que ser aprovado na generalidade e depois entrámos numa nova fase na especialidade. E a abertura não apenas tem vindo a ser total, como estamos e continuamos disponíveis para apreciar as propostas, recebê-las, discuti-las, dialogar sobre elas e procurar encontrar os pontos de equilíbrio e de bom senso para que mereça o apoio dos partidos políticos que têm suportado politicamente no Parlamento as opções do Governo. O secretário-geral do PCP de Portugal considerou que não houve, até agora, progressos no sentido de viabilizar a proposta de orçamento do Estado para 2022. Jerónimo disse ser insuficiente para resolver os problemas do país. Senhores e senhores jornalistas, transmitimos ao Sr. Presidente da República o nosso posicionamento de fundo nesta audiência. Para nós, portanto para o PCP, a questão central é encontrar soluções para os problemas do país. O que está em causa neste momento é saber se há ou não respostas aos problemas do país. Não é de substituir esta questão essencial pela discussão sobre se há ou não há, em qualquer orçamento, independentemente do seu conteúdo. Ou substituir a abordagem necessária sobre a resposta aos problemas pela precipitação de uma discussão sobre se vai ou não haver eleições. E foi neste quadro que reafirmamos, ao Sr. Presidente, aquilo que consideramos como questões centrais. A valorização dos salários, das reformas e das pensões, a questão das creches e da rede de creches, as questões fundamentais como o reforço dos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde, com a necessidade objetiva de reforço de profissionais, designadamente médicos e outras profissões. As questões da habitação como questões centrais, e poderia continuar aqui a desfilar aquilo que são os nossos posicionamentos e as nossas propostas, e verifica-se, como o Sr. Presidente da República verificou, que não há aqui nenhuma proposta que vise, digamos, a desestabilização social ou, portanto, problemas laterais. As nossas propostas são fundamentais e a sua ausência ou a sua recusa é que podem levar a esse descontentamento social e aos problemas que as pessoas veem que não são resolvidas. E foi neste quadro, portanto, que não me cabe a mim dizer o que o Sr. Presidente da República disse, naturalmente, e não direi, mas creio que ficou esclarecido, portanto, em relação ao nosso posicionamento quanto a estes desenvolvimentos, da necessidade de continuar a saber se, sim ou não, portanto, existe essa disponibilidade por parte do Partido Socialista para continuar a considerar ou não, portanto, estas propostas de fundo, que correspondem a sentimentos muito grandes por parte de milhões de portugueses e portugueses, que se reveem, seja em relação à questão dos salários, seja em relação às pensões e às reformas, seja em relação à habitação, seja em relação aos serviços públicos, enfim, portanto, nós consideramos que estas são propostas de estabilidade e de progresso e não de instabilidade ou retrocesso. O Presidente do PSD de Portugal, Rui Rio, anunciou que vai propor à Direção Nacional o voto contra do Partido no Orçamento do Estado para 2022. Visto o orçamento, nós não anunciamos aquilo que vamos fazer sem ler o orçamento, sem ler o documento. Já vimos o suficiente do orçamento para dizer que estou em condições de propor à Direção Nacional do PSD que o voto no Orçamento do Estado seja um voto contra. É um voto contra, por diversas razões que explicaremos melhor, mas que de uma forma geral podemos dizer que é um orçamento que segue uma continuidade e o que é que é essa continuidade? Essa continuidade é um orçamento que não tem uma estratégia de longo prazo. E não tem uma estratégia de longo prazo como nenhum outro orçamento para trás tiveram estratégias de longo prazo, na exata medida em que o Partido Socialista ora negocia com o Bloco de Esquerda e com o PC, ora só com o PC, ora só com o Bloco de Esquerda. Pior, muito pior, muito pior é aquilo que se ouve como reivindicação do Partido Comunista. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, mas neste caso o Partido Comunista, pede mexidas na legislação laboral. Pois bem, se nós precisamos de apoiar as empresas, de apoiar o emprego, de apoiar o investimento, se ao lado do orçamento do Estado, que já não tem nada a ver diretamente com a política orçamental e com a política financeira, o Partido Comunista tem uma influência tal que já vai aí também influenciar de forma decisiva o Governo do país, nós aí já não temos um Governo Socialista de influência comunista no orçamento, passamos a ter um Governo Socialista de forte influência comunista em outras áreas, como seja, por exemplo, a área da economia palada política orçamental. Aí já quase que não é uma geringonça, aí já quase que é o Partido Comunista, só falta ter os ministros lá dentro também, e então a recuperação económica é muito pior com um Partido Socialista e um Governo completamente encostado à esquerda, já não só na política orçamental, mas já fora da política orçamental também. Eu sinceramente não tenho nesse aspecto uma convicção profunda. Se me perguntarem em termos de percentagem de probabilidade, eu diria que é 50-50, 50-50, ou seja, não fico admirado se houver uma crise e o Partido Socialista resistir a estas fortíssimas exigências do Partido Comunista, mas também não fico admirado se o Partido Socialista, para se assegurar no poder e assegurar este Governo, resolver também ceder ao Partido Comunista. Sinceramente acho, mas conta pouco o que eu estou a dizer, mas pergunto à minha convicção, olha, é 50% para cada lado. Foram-se informações das nesta edição. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto